Música 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 Ó, aqui já tá quando eu passo para diminuir a aula na hora e não quer aparecer Olha que bonito E ali ó, o resminho já na panela Bom dia Foi se embolando tanto aqui na coberta que agora ela tá presa e não consegue sair Olha isso Oi Ó gente, depois que o dia acaba lá no restaurante eu dou uma sumidinha aqui Porque eu descanso um pouquinho E depois já parto aqui ó, pro estudo Tô escrevendo um trabalhinho Ai, cadê? Sobre a confeitaria no Brasil E aí, parto desde a história da cana-de-açúcar, as compotas Até a época do café, como os banhos de queijo, os bolos de fubá E eu quero saber qual que é o doce brasileiro favorito de vocês Desse eu não tenho foto, mas é sem dúvida assim ó, o meu doce favorito Inclusive, né, entre creme de avelã ou doce de leite Mil vezes doce de leite Amo doce de leite É, o doce do meu coração Cadê os meus amigos? Pra dizer aí, ó, o quanto é legal ser meu amigo Olha aí, gente Ficam reclamando, falando que eu dou trabalho ali, mas não dou nada Sou muito legal Vamos ser amigo, pô Estou aqui, né, de TPM, né, como acontece todo mês E Matheus fez um chocolate pra mim, gente Olha que fofo Aí, pra minha irmã não comer um chocolate Ele trouxe um pra ela também Muito fofo Pessoal, hoje é o dia mundial do empreendedorismo feminino E eu, como mulher empreendedora, vim aqui convidar vocês A participarem dessa corrente maravilhosa Uma corrente de estímulo Pra dar força pra aquela mulher empreendedora que você admira O Bradesco, que é aliado pelo respeito Criou essa arte linda Que é pra você compartilhar com uma corrente Com as mulheres que você quer dar aquela força Porque eu, como mulher empreendedora, garanto pra você Que se você dá um olhar de respeito, de carinho Se você dá apoio pra aquela mulher que você sabe Que é maravilhosa, que precisa de ajuda Isso vai fortalecê-la ainda mais Então, aproveita, participe Compartilha com quem você ama Com quem você respeita Aquela mulher empreendedora maravilhosa Essa corrente incrível Que eu tô começando aqui agora Galera, como vocês acabaram de ver Eu postei a arte agora Hoje às sete e meia Vai rolar a premiação da Veja Comer e Beber A maior celebração da gastronomia brasileira Arnaldo Lourençato comandando a festa São 33 categorias Eu vou dar uma pinta lá rapidamente Quem será que vai ganhar? Você já tem sua torcida? Aproveita, usa a hashtag Arroba Comer e Beber SP2020 Pra compartilhar com as restaurantes que vocês estão torcendo Se arruma inteira Abre um vinho delicioso Bota uns queijos incríveis E vem assistir com a gente Essa premiação, essa celebração da gastronomia brasileira E paulistana, né? Que é a capital da gastronomia do Brasil E que merece todo o apoio Todo o suporte E toda a celebração Mais do que nunca Arrasta aqui Pra já ficar de olho E esperar essa linha do Zoom abrir Que hoje vai ser, ó, sucesso E hoje vai ficar de olho A gente vaibrar Bota Tudo E aí Obrigado.